Música de Abertura Hoje de Need for Speed Faz parte do tema da nossa abertura É um jogo que eu já estava devendo Já tinha um tempo que eu tinha que trazer Então vamos começar aí Com essa saga Muita coisa para fazer E vale muito a pena Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Mandos, bró? Oh, meia. Just thought of luck. Relax, they're blocks. We went on probation. I'm out. Baby! You gotta come and check this out. There's some big names in town. I'll introduce you to my guy, Travis. He's got a bunch of cars he's trying to get rid of, man. No sweat. High time for an upgrade. Just saying. I'm Spike. I'll see you there, yeah? Yo, it's Spike. I thought I pinged you on block. Uh, this place is jumping. Seriously, there's some major personalities in Ventura tonight, so keep your eyes open when you arrive. And this place is kind of hard to find. On purpose, you know what I mean? So, uh, I fired you a link, so check your map. Okay, see you there. You're not going to walk down in the middle of the house. You're probably that way. You can tell me that like this little guy you have to be done. Bye. 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 Você vindo ou o que? Sim, cara, estou deixando um mensagem, mano. Você ouve isso? As pessoas perguntam sobre você já, cara. Por aqui. Sim, cara. Bom, galera, eu não sou o top nesse tipo de jogos, mas eu vou tentar dar o meu melhor aqui. Bom, galera. Bom, galera. Bom, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, my man, you made it. Looking smooth, man. That's good. There's some real people in here tonight. Come on, I'll take you to meet my guys. Come on. Oh, look at the cat-tracted. This Bambi. This Bambi just busted a 500-foot drift right through the I-5 intersection. No fraternity, man. Oh, for the skidding, skidding row, you know what I'm saying? Must have been something. Haven't seen Spike this hype since, uh, well, he's always this hype. That's why you love me. Robin, good luck trying to keep up. Trust me, Bambi, he'll do just fine. Matter of fact, I'm taking him to meet Travis right now. Maybe shift one of those rides, taking up all our space. Come on, man. What's up, Ames? What's up? That's Amy. Isn't she lovely? Ooh, love you too, bae. Travis. Yo. Someone I want you to meet. Oh, yeah? Tell me why. You should have seen this guy, man. Control. Off the hook. Well, you seem to have caught the I-F Speed Racer over here. Truth, man. This one's a helmsman. You picked a good time to re-up. There's some top-grade talent in town who's ready to make history. Serendipity, brother. The stars aligning. Never a better time to start a project, though. So whatever's happening under that ribcage in here, it's time to start expressing it out there. Take him out for a shakedown. Maybe one of these mongrels will take a shine to you. or... I don't know. You could do that. Again, if he had a shakedown. O que é isso? 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 Não importa se você é o melhor M driver desse lado da 101. As far as ela está preocupada, você não tem nada se você não tem que ter que ver. Isso é muito poético, e isso é também verdade, então... Você está preparado para fazer uma casa? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Get your wallet ready Spike? Yes, Spikey. Mm i'm getting me one of them fancy. Eu não sei o burguês. Think again, fool. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. meu mestre build. Eu posso sentir isso. Eu quero ir para o Nakai-san antes de ele sair da cidade. Props de um artista como ele poderia realmente colocar esse shopping no mapa, você sabe? Ok, eu estou terminando. Eu vou ir para o outro. Talvez, eu vou pegar o Spike. Oh, Travis mudou as ruas, então há espaço para você agora. E você deve tomar isso antes que ele desfazes que o junk com mais de mais de mais de mais de mais. É um bom momento para ter o seu head straight, você sabe? Planar o build. Channel o vision. Wow, está começando a sound like Travis. Ok, eu estou indo. Eu estou indo. Um, divertir. E talvez eu vejo você lá, sim? Oh, e um, o que 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 Back. Cool. Later, man. 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 All right, man. kick it into high, man. later, 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 man.